Eu não sei se vocês viram essa matéria, olha aí, adolescentes tiram cadáver de túmulo e fazem piada em cemitério. O problema é que a piada falou que elas queriam que fosse um pequeno, né? Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que três adolescentes tiram o corpo de um túmulo e fazem piada. Um vídeo nas redes sociais mostra o momento em que três adolescentes tiram o cadáver de um túmulo e fazem piada no cemitério de Piracuara, em Curitiba, no Paraná. As jovens com idade, com idade, 14, 17 anos foram identificados ouvido pela polícia no Paraná. As adolescentes são suspeitas de ato infracional anólogo ao vilipêndio de cadáver. Nas imagens, as jovens estão ultrajando, zombando de uma escola, de um moçado humano em um cemitério de Piracuara, que ela considerou a delegada. Então, tem o... Deixa eu ver como é esse vídeo aqui. Olha lá, ó. Não mostra o rosto dela, mas é muita coragem, irmãos. É muita coragem, né? Muita coragem de um ser humano mexer com algo tão sério como esse. É algo assim que você imagina, assim, que é uma falta de respeito com a família, uma falta de respeito com as pessoas, imagine a família envolvida, tendo que ir lá no cemitério, ir lá no cemitério... ter que passar pelo sofrimento, né? Que já é um sofrimento você colocar uma pessoa dentro de uma catatumba. Colocar. dentro de uma catatula. Agora você tem que ir lá e fazer dentro. Agora, veja bem, irmãos. Eu... Eu não sei como é que vocês verem um negócio desse. Mas eu vejo pelo seguinte. Eu vejo o seguinte. A gente fala de programação preditiva. Deus abençoe, pastor Wilson. E isso é programação preditiva para apocalipse zumbi. Isso aí é zumbizada pura. Então, se você... Eu falo sem medo de errar aqui para vocês. Eu falo sem medo de errar. Se vocês forem ver o que elas assistem, vocês vão ver que o que elas estão assistindo são filmes de zumbis. Filmes de zumbis. Você pode ter certeza. Se você for puxar, o que elas estão assistindo é filmes de zumbis. Então, a mente delas está sendo programadas para isso. E o problema é que esses adolescentes hoje, jovens, eles não expressam sentimento nenhum. parece que a alma deles está sendo tomada de assalto. Tomada de assalto. Então, eles não expressam sentimento, eles não manifestam sentimento em aspecto nenhum. Então, é algo assim, muito triste, muito triste. Você vê adolescentes tendo coragem, 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 coragem de fazer isso. E outra, a fala delas, veja, olha o que é uma plataforma de notícia com viés de canhota. Não falou o que elas falaram, elas queriam que fosse um pequeno. Elas queriam que fosse um pequeno, um difunto pequeno. Então, a família já pediu perdão, né? A família pediu perdão e está aí. Está acontecendo, né? Está acontecendo. está acontecendo. Essa mudança comportamental diabólica, seres humanos se comportando pior do que animais, está acontecendo. quando você vê um ser humano dizendo que se identifica como cachorro, como gato. Tem uma doida agora que diz que é uma planta. Olha só, o gênero dela é negócio de planta. Aí você vê, acabou. Acabou. É algo assim assombroso. Assombroso. que Deus venha ter mais...